Próximo domingo começa o desafio final, agora ou nunca, é como se chama, mas ainda não acabou a casa dos grandes seis, ah não senhor, não senhor, e aqui, já chegaram, já chegaram, quem? Os dois finalistas, claro, o estúdio vai erguer-se, para a palda de pé, o Diogo S e a Helena, os dois melhores jogadores, aí vem Helena e Diogo S. Aplausos A sua mãe, Gabi? A sua mãe, Gabi? Ainda não, a gente vai andar. Portanto! Vamos lá! Ai, já estão todos a brincar. Vamos lá! E a galinha fez parada. Mas com calma! Vamos lá, aqui mais um bocadinho, vá! Ah, vamos! Agora, para já, para já, o importante é virar-se aqui para este lado, porque toda a gente, vá aqui, vá aqui, vá aqui, vá esta câmera, Diogo? Diogo! Diogo! Está aqui, não está a ver a câmera, mas não interessa, vamos lá ver quanto dinheiro é que vocês ganharam. Vamos abrir as barras! Ai, o Marreto ganha tão pouco que até a Maria, como é que é essa? Ganhou agora 10 mil euros, ganhou mais que eu! A Maria Alice! A Maria Alice ganhou mais que eu, mas isso não interessa nada! Para cá, para cá, para cá, para cá. Assim? Agora é essa? Pode, querido. Ah! Já está! Ai, que vergonha, e querem ver quanto é que ganhei? 2.600 euros! 1.000 euros! 1.000 euros! Eu pensava se tinha mais! Foi a ganhar menos! 2.600 euros! Bem, agora é a Maria Alice! Ai, a Maria Alice ganhou mais do que eu! Maria Alice ganhou mais do que eu, agora pense! Põe-a! Põe-a! 1.000 euros, querida! 1.000 euros! Vamos pôr aqui, vamos pôr aqui no chão! Vamos pôr aqui no chão! Tem que ser! Vamos lá! Vamos lá! Ai, Deus nosso senhor! Vamos aqui um bocadinho mais para a frente! Ai, Deus nosso senhor me ajude! É isso! Aqui! Não vamos mais para a frente! Mas! E depois de sabermos quanto é que o Diogo S e a Helena já ganharam, vamos mostrar-lhes o que o vencedor ou vencedora vai ganhar, que entra o cheque com o prémio final da Casa dos Segredos. 6. 20.000 euros! Aí vem o cheque! Pode passar o cheque! Ei! O que é que é que é? Ah, que nervo! Ah, que nervo! Respirem fudo? Diogo, oi! Sim! Respirem fudo? Eu estou todo desorientado, já não consigo quase respirar! É para aqui, é para este lado! Oi, oi pessoal! Oi, oi Diogo! Então, vamos ficar a saber já de seguida qual dos dois vai entrar o ano com o pé direito e o bolso cheio. Será o Diogo S ou a Helena? Quando as barras do gráfico pararem, vamos saber quem é que os pesquisas te dirão que merece ser a estrela desta companhia. Que lhe entre o gráfico! Eu đi! Queita! Queita, viens ar�! Queita! Competência! Eu disse! Amigas, amigas, espera um bocadinho. E chegámos ao fim desta casa de segredos. Para eu ter passado tantos meninos, com milhões de potentes, e poder também viver esta experiência única, esta verdadeira festa de emoções. E emoções vão voltar já no próximo dia, dia 8, com o desafio da casa dos gredos.